Olá pessoal, vamos falar sobre padrões relacionais tóxicos, embora eu já tenha abordado isso em outros vídeos, acho que é sempre importante a gente pensar sobre relações tóxicas, é importante a gente pensar que a gente vive é inundado por uma ideia que o amor romântico é uma coisa avassaladora, absolutamente hollywoodiana, algo que, enfim, naquele momento você soube que aquela pessoa era para você, algo muito construído culturalmente. E não necessariamente uma qualidade de relacionamento precisa ser algo tão avassalador assim. Então, assim, nos vídeos que a gente assiste por aí sobre relações tóxicas, relações com pessoas narcisistas, a gente sempre tem um momento inicial que é um momento chamado de love bombing, né? Que é quando há todo aquele estardalhaço afetivo em função de um primeiro match muito especial. E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é romper com esse padrão, né? É lícito procurar amor, respeito, carinho, amizade, é lícito. Mas nem tudo precisa ser tão avassalador assim para ser legítimo e para ser real. Eu começo conversando com vocês a partir de Freud, que nos lembra que somos todos nós seres estruturalmente lacunares e faltantes. A criança, ela só entende que ela é um ser separado da sua mãe alguns meses depois do nascimento. E aí essa falta, essa falta constitutiva, ela vem para o campo do entendimento. E a gente busca a vida toda, momentos de completude, momentos de prazer, momentos que a gente se sinta pleno, né? E assim, buscar isso na profissão, nas amizades e também no relacionamento romântico é algo que todos nós fazemos. Contudo, amor, atenção, proteção, reconhecimento, ajuda, amizade, não são coisas que a gente possa arrancar do outro. Quando a gente tenta negar a realidade, arrancar isso do outro, ou a gente vai para o extremo da agressividade, ou a gente vai para o extremo da indiferença. E ambos são extremos perigosos. Então a gente não pode, a qualquer custo, querer ter esse amor, querer abrandar essa falta constitutiva. E aí eu vou usar como referência uma autora que eu admiro muito, é uma jovem psicóloga chamada Raquel Rosas. E esse livro dela, Relações Tóxicas, Numa Perspectiva Cristã, é um livro que eu já comprei vários exemplares e já presenteei várias pessoas. Porque a Raquel toca num ponto muito interessante. Que fatores neuropsicológicos, relacionais e culturais tornam esse processo de relações tóxicas e de dependência afetiva absolutamente difícil. Por quê? Os fatores neuropsicológicos dizem respeito ao funcionamento do sistema de recompensas do nosso cérebro. No caso do dependente emocional, nosso cérebro funciona de forma semelhante ao dependente químico. E só recebe recompensa quando tem seu vício alimentado. Suas fontes de prazer são reduzidas e seu cérebro acondicionado é só perceber os estímulos positivos vindos da dependência. Em outras palavras, as atividades que não envolvem um relacionamento, acabam parecendo sem graça e até mesmo desnecessárias. Após alguns anos de dependência emocional, o cérebro é programado para só funcionar assim nas relações. Isso se chama plasticidade cerebral. Então, assim, as pessoas acabam sofrendo uma dependência afetiva, mas que também é uma dependência que afeta o sistema neurobiológico do cérebro. Então, é muito importante, ao identificar que está numa relação tóxica, ao identificar que você é um dependente ou um codependente, buscar ajuda profissional. Esse é um assunto muito sério. Acho que as pessoas viveram relacionamentos abusivos por muito tempo, mas eu acho que a gente vive um momento muito privilegiado, assim, de acesso à informação, acesso a tratamento. Então, assim, se esse vídeo fez sentido para você, na descrição dele eu vou deixar aqui os créditos do livro da Raquel e vocês podem fazer, inclusive, contato diretamente com ela. Um grande abraço.